Olá, galera! Bem-vindo ao canal Bela Vista Marmo e Danico. E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um vídeo como deixar massa plástica vermelha pra colar granito rosa, granito vermelho, ou listônia, aquele cor de abóbora. Então vocês colocam, gente, xadrez. Se você não tiver aquela pasta original que vende nas casas, que vende resina, você pode usar o xadrez, não tem problema nenhum. Vou mostrar pra vocês aqui que não tem problema algum, ó. O xadrez, ele geralmente é forte. Você coloca um pouquinho e já atinge, tá vendo? Aí você regula. Se você quiser um... Se o granito for um granito rosa, claro, tá vendo? Ele já tá quase no ponto, tá vendo aqui, ó. O rosa. Tá vendo? Aqui, ó. O tom é esse, granito rosazinho. Tem que fazer uma emenda. Agora, se você for colar um granito mais escuro, como esse aqui, ó. Você coloca o quê? Coloca mais. Pra chegar no tom. Tá vendo? Esse aqui tá clarinho. Coloca mais um pouquinho. Pra dar uma escuridão desse. Caso o seu granito for mais escuro do que esse, e você quiser deixar ele um pouquinho mais escuro, só dá uma... Um... Mas caso você ver que tá um pouquinho claro, só dá uma pitadazinha de granito de pó preto. Desse mesmo é pó preto, xadrez. Ou... Aquela bizinaga de patinta também serve. Ah, se você quiser ver como eu fiz a massa ficar preta, eu vou deixar aqui no final do vídeo, gente, viu? Massa plástica, eu vou deixar aqui no final do vídeo, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Gostou, deixa aquele like. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau.